Qualidades e defeitos. O que falar em uma entrevista de emprego? Você é daquelas pessoas que se diz perfeccionista ou pontual quando questionado sobre suas qualidades e defeitos em uma entrevista? Saiba que isso pode estar acabando com as suas chances de conquistar uma vaga de emprego, simplesmente por não saber se apresentar. O perfeccionismo, por exemplo, já é visto como um jargão e resposta pronta pelos recrutadores e não é mais considerada como algo positivo. Muito pelo contrário, pessoas que se dizem imperfeccionistas podem transparecer sem criatividade e até frustradas, já que a perfeição não existe. E a pontualidade? Bom, essa não é uma qualidade a ser destacada, mas sim uma obrigação de todo colaborador. Então, o que dizer em uma entrevista? Para começar, é muito importante que você nunca deve mentir sobre as suas qualidades e defeitos. Por mais que consiga causar uma boa impressão com ótimas respostas na entrevista, se algo que você disser não for verdadeiro, logo será percebido. A primeira é flexibilidade. Pessoas rígidas, que não mudam de opinião e não são flexíveis, costumam ser um pouco difíceis de trabalhar. Em um cenário tão volátil, é preciso saber se adaptar às novas realidades, modelos de trabalho e características da empresa. Dois, observação. Principalmente nos cargos de liderança, ser observador é um diferencial. Observar e analisar permite que você identifique oportunidades, falhas ou dificuldades na sua equipe, por exemplo. Três, entusiasmo. Pessoas entusiasmadas com projetos, com a empresa e com as tarefas do dia a dia podem contagiar toda uma equipe. Isso pode deixar os colaboradores mais engajados e animados com as metas e objetivos da organização, tornando o ambiente de trabalho mais saudável. Quatro, paciência. No mundo corporativo, em que todos querem tudo para ontem, ter paciência é quase uma dádiva. Um profissional paciente consegue analisar melhor as alternativas, lida melhor com a equipe e ainda consegue tomar as melhores decisões. Cinco, sinceridade. Quando falamos em qualidades e defeitos, é preciso tomar cuidado com os excessos. A sinceridade é um bom exemplo disso. Profissionais sinceros são vistos como confiáveis e menos propícios a entrar em conflitos na empresa, pois costumam ser verdadeiros em suas posições e opiniões. Seis, organização. Profissionais organizados conseguem distribuir melhor suas tarefas, sabem dividir o trabalho em relação aos horários e níveis de prioridade. São mestres em atender prazos e ainda mantêm um local de trabalho mais limpo e organizado. E o que falar sobre os defeitos? Muitos candidatos acabam pecando ao falarem sobre seus defeitos. Afinal, ninguém gosta de expor seus medos e dificuldades. No entanto, existem bons exemplos que não prejudicam a sua imagem. Vamos conhecê-los? Timidez A timidez em excesso é, sim, vista como um defeito, principalmente para o meio comercial, marketing e para cargos de liderança. Profissionais tímidos tendem a ter dificuldades em se expressar, em compartilhar opiniões e ter desenvoltura para conversar com clientes, gestores e equipe. Dois Agitação Assim como a timidez pode ser um defeito, a agitação também pode ser. Ser muito agitado remete a pessoas que falam em excesso e que não conseguem manter o foco em suas tarefas. Para não se complicar na entrevista, é interessante reforçar que, mesmo você sendo uma pessoa agitada e hiperativa, isso não vai prejudicar a qualidade dos seus resultados. Três Confiança demais Infelizmente, o mundo corporativo está cheio de profissionais que querem passar a perna nos outros. Nesse sentido, ser confiante demais é um defeito que o faz acreditar em pessoas desonestas e injustas, que podem prejudicar o seu cargo e a sua carreira. Quatro Impaciência Pessoas impacientes tendem a não pensar muito antes de agir e prezam pela rapidez e pela produtividade, em detrimento à qualidade. Entretanto, pode causar uma boa impressão se a sua impaciência for associada à praticidade e à mobilização de soluções rápidas. Cinco Agradar a todos É até clichê dizer que é impossível agradar a todos, mas é verdade. Dificilmente a sua ideia, a sua opinião ou o seu projeto conquistará todas as pessoas de uma mesma empresa. Sendo assim, esse aspecto pode ser visto como um defeito, principalmente no sentido da falta de personalidade. E por fim, dificuldade em exercer tarefas com rapidez. E em outras palavras, pode ser um pouco lento. Esse também é um defeito que pode prejudicar os seus prazos e a sua proatividade. Para não atrapalhar a sua imagem profissional, se esse for o seu caso, é válido ressaltar que, apesar de demorar um pouco em realizar as suas atividades, isso não vai afetar os resultados. Pois a demora é por você prezar pela qualidade e não pela quantidade. O quadro Minha Carreira é feito para você, telespectador. Envie mensagens com sugestões de pauta para a TV Cachoeira, através do Facebook ou WhatsApp, ou diretamente para mim, através do Instagram Getomazete Consultoria. Um abraço virtual a todos e até a próxima!